A justiça condena o INPS a aposentar a pessoa por causa da silicose, mas a justiça não condena a Morro Velho, é indenizá-lo. O INPS aposentou pela doença. Agora, por que a justiça não manda a Morro Velho pagar? A justiça não manda a Morro Velho, é indenizá-lo, mas a justiça não manda a Morro Velho, é indenizá-lo. O INPS, em 1968, os equipamentos que nós comprávamos ali, era todo comprado. Qual é o equipamento? Capacete? Sim. Quando eu entrei não existia botina. A CIP é que exigiu a Morro Velho, dar para nós a botina e o capacete, mas só que a botina não era dada também. Nós pagava ela. Com esse par de tempo ele parou de cobrar o nosso capacete, o tiro, o cinto, o nosso comprado, tudo era comprado. Com a distância percorrida, por exemplo, no meu caso, que eu trabalhava na mina inteirinha, onde tinha máquina de rampa eu tinha que ir. De cada boca da mina até, vamos dizer assim, lá no IRAMPA, chamado IRAMPA, chave 39 rampa, eu acredito que deve dar aproximadamente uns dois quilômetros e meio a três. Lá no Arquescano, lá tem uma placa de 2.555 metros. E a justiça considerou a silicose doença ocupacional, provocada pela sílica. E a própria Morro Velho admite que era possível trabalhar sem a sílica. A própria Morro Velho admite. Como que a doença se manifesta? O que vocês sentem? Dura na perna, cãibra, cãibra, quase que mata gente de noite. E dura nas costas, tosse, seca, cansaço. Essa lista aqui de peritos judiciais, essa lista está fixada no balcão da Secretaria da Primeira Vara de Nova Lima. 17 nomes de peritos judiciais estão lá. Nesses 17 nomes, não tem um pneumologista que está listado. Um médico fala que tem, o outro fala que não tem. A gente não tem direção para nada. A gente fica estagulado. Eu estou falando mesmo que eu comprei. Confesso mesmo que o meio de distância eu não sei o que eu faço. Onde está que? É realmente funciona no limone. Não tem? É. Se Welcome a Beer na 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 na, na 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 can na 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 fa Oh,